Vou chamar aqui os jornalistas, porque o negócio foi movimentado hoje. Eu vou precisar aqui da ajuda do Elivaldo Barbosa e do Fenelon Rocha. O Progressistas convocou uma entrevista coletiva, vou chamar aqui Elivaldo Barbosa e Fenelon Rocha. O Progressistas, meu cara Elivaldo Barbosa, chamou essa entrevista coletiva, né? Tudo bem, Jó. Você viu lá, né? Fenelon Rocha, seja bem-vindo também. Obrigado. A entrevista coletiva foi marcada ontem e começou aquela série de especulações. O que é que vai acontecer? O que é que pode acontecer? De repente saiu a entrevista coletiva informando, meus caros, que o Progressistas apoia uma indicação de vice de Temístocles Filho e que Margarete Coelho está fora dessa questão, Elivaldo Barbosa. Jó, foi uma ação articulada do Progressistas com o governador Wellington Dias. O governador viajou com o senador Ciro na semana passada, foram a São Pedro do Piauí, lá participaram da missa, rezaram, a missa de comemoração de 81 anos de emancipação, lá de São Pedro do Piauí, Fenelon. E os dois rezaram, comungaram. Aí depois a viagem continuou, foram para São Raimundo Nonato, percorreram lá toda a região, da Serra da Capivara, o berço do homem americano. Lá também conversaram muito e chegaram a essa conclusão. Hoje o senador Ciro Nogueira bateu o martelo e deu essa contribuição enorme para o desfecho dessa chapa majoritária governista. O PP não terá mais como a situação de concorrente, de concorrer à vaga de vice-governador. Margarete Coelho não é mais pretendente dessa vaga e será candidata a deputada federal. E aí gera uma discussão, uma outra discussão, um outro debate. É o nome do outro candidato ao Senado. Afinal de contas, existia a possibilidade, a expectativa, de que houvesse uma indicação do Partido dos Trabalhadores, com o governador Wellington Dias, do Partido Progressistas, com o senador Ciro Nogueira, a possibilidade de Margarete Coelho, uma outra indicação do Progressistas, e um segundo nome do Partido dos Trabalhadores, com Regina Souza. É hora de refazer essas contas, Fenelon Rocha. Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Levaldo. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Sim, essa conta começa a ser refeita, porque o argumento principal usado pelo Wellington Dias para tirar Margarete Coelho da condição de vice era que cada partido teria uma indicação. E aí como é que fica o PT? O PT vai ter duas indicações? Os aliados não querem. E aí fica a discussão. Quem pode ser o candidato a senador? Dois nomes já começam a ser mais falados do que qualquer outro. Júlio César e Frank Guiara. Olha, vou pedir para ajudar nós aqui. Já vou desejar aqui boa tarde para Délio Rocha, direto de Brasília, e também para Cláudia Brandão, direto da revista Cidade Verde, que vão participar conosco aqui do nosso quadro Eleições desta terça-feira. Délio Rocha, boa tarde para você. Cláudia Brandão, também muito boa tarde. Obrigado pela participação. Antes, vamos ver como é que foi essa coletiva do Progressistas, hoje pela manhã, com o Levaldo Barbosa. Primeiro, a cúpula do Progressistas, reunida a portas fechadas para decidir o futuro do partido na base governista. Presentes, prefeitos, deputados, pré-candidatos, a vice-governadora Margarete Coelho, o presidente do diretório estadual e o senador Ciro Nogueira. Depois da reunião, o principal líder do Progressistas, anuncia o caminho do partido na eleição do Piauí. Os progressistas estão fora dessa disputa, com respeito à vaga de vice-governador. Fica agora a condução do governador, para que ele indique o mais rapidamente possível. Então, os progressistas marcharão ao lado do governador Wellington Dias, como é um compromisso desde 2014. Nós vamos cumprir a nossa palavra. Ciro Nogueira também anunciou a nova missão política da vice-governadora Margarete Coelho. A nossa vice-governadora, atendendo como mulher de partido, mulher que nasceu e só teve um partido na sua vida, ela costuma se orgulhar disso, vai ser nossa candidata a deputada federal, a partir de agora. O senador Ciro Nogueira também revelou preferência na escolha da vaga de vice na chapa do governador Wellington Dias. Com o MDB e com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Temístico Cresfilho. Com essa situação, o nome que se falava sempre era do deputado Temístico, que é um grande companheiro histórico do nosso partido, amigo do nosso partido. Eu sempre disse que não tinha a menor restrição ao nome dele, ele engrandece. Nós tínhamos preferência pela vice-governadora Margarete. Mas, com essa situação, o natural é o MDB fazer essa indicação. Mas é uma decisão também do governador. Está aí, Elivaldo Barbosa. Não é que tenha dado apoio, mas admitiu a possibilidade de Temístico Cresc como um candidato a vice e fica a cargo do governo. Claro, tem que ficar a cargo do governador, né, o João Elson. E Fenelon, ele manifestou uma preferência, né, ele... Se for consultado, olha, o PP, o que é que acha aí da vice? Ele vai, a preferência do MDB e do MDB Temístico Cresfilho. Com isso, o Ciro Nogueira e o todo progressista conseguem aí a adesão, o empenho, o esforço total, pleno, do MDB, a candidatura do senador Ciro Nogueira à reeleição também, né, que foi uma relação meio tumultuada aí nessa pré-campanha até agora, se apoia ou não apoia, o PP disputando o mesmo espaço com o MDB, já que essa disputa não existe mais. O MDB, eu imagino, que estará agora de corpo e alma na campanha de reeleição do senador Ciro Nogueira. Deixa eu falar com o Délio Rocha em Brasília, porque o Délio Rocha ouviu o presidente do MDB, o presidente Marcelo Castro, deputado federal Marcelo Castro, que traz agora as informações direto da capital federal. Boa tarde, Délio. Joelson Jordânio, boa tarde para você, para o Elivaldo Barbosa, o Fenelon Rocha, a Cláudia Brandão, todos que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. Hoje, Joelson, enquanto acontecia essa reunião do Progressistas, a Interesina, eu estava ao lado do deputado Marcelo Castro e, em todo o momento que estive com ele, ele passou esse tempo no telefone, muito provavelmente atento ao que acontecia em Teresina. Inicialmente, ele se negou a dar entrevista para a gente, disse que não queria falar sobre esse assunto até que o progressista se manifestasse. E mais do que isso, só depois que o governador Wellington Dias também falasse sobre o assunto. Mas depois, ele acabou falando, antes mesmo de o progressista anunciar que apoiaria o MDB, as pretensões do MDB. E, segundo o deputado Marcelo Castro, esse anúncio foi feito tardiamente, mas ainda há tempo. E ele disse que agora a chapa governista deve marchar unida nas eleições deste ano. Vamos ouvir o que ele disse. O MDB vem sempre reivindicando, desde o início, a vaga de vice. Se o senador Ciro Nogueira, que é presidente do partido, também estiver de acordo, é um passo a mais. O PP tem lutado pela vaga de vice. Mas a evolução dos entendimentos, então, se isso vier a acontecer, então, é porque o PP está concordando. Sem ser sangria desatada, sem ser barriga aberta, o ideal é que a decisão pudesse vir o mais rápido possível. Quanto mais cedo, melhor para a gente colocar o bloco da gente na rua. Mas vamos aguardar para ver os acontecimentos que estão por acontecer. Está no momento ainda. Quanto mais cedo, melhor. Então, Cláudia Brandão, da revista Cidade Verde. Cláudia, cauteloso deputado federal Marcelo Castro, mas o MDB estava ansioso também por uma definição nesta linha. Boa tarde para você, Cláudia. Boa tarde, Joel, São Elivaldo, Fenelon, Délio e aos telespectadores que nos acompanham aqui na TV Cidade Verde. Olha, resolvido o primeiro dilema da chapa majoritária encabeçada pelo governador Wellington Dias. Nessa disputa entre MDB e PP, o MDB acabou levando a melhor e ficou com a cobiçada vaga de vice-governador. Isso pode até atrapalhar um pouquinho os planos do PP para 2022, que imaginava disputar a cadeira do governo do Estado facilmente depois que o governador Wellington Dias saísse para disputar uma candidatura ao Senado. Foi com essa perspectiva de poder para daqui a quatro anos que o presidente nacional do progressista, senador Ciro Nogueira, conseguiu atrair tucanos muito próximos ao prefeito Firmino Filho, como a primeira-dama Lucie Silveira, que deve fazer agora dobradinha com a vice-governadora Margarete Coelho nas vagas para deputado federal e deputado estadual, e também o ex-prefeito Silvio Mendes. Não que o PP tenha desistido do seu projeto de chegar ao governo do Estado em 2022, só que agora não será em linha reta como ele imaginava antes. Agora, Joelson, mesmo resolvida essa questão, surge um outro dilema, como bem lembrou o colega Fenelon. Agora, a preocupação é com a segunda vaga de senador. Este ano, a gente volta a lembrar, o eleitor vota em dois nomes para o Senado. A primeira vaga já está assegurada ao senador Ciro Nogueira. A questão é a segunda vaga. Toda a base do Partido dos Trabalhadores, partido do governador Wellington Dias, insiste que essa vaga deve permanecer com a senadora Regina Souza. Mas foi este justamente o argumento usado pelo governador Wellington Dias, para explicar ao senador Ciro Nogueira o porquê essa vaga deveria ficar com o MDB. Cada partido vai ficar com apenas uma vaga na chapa majoritária. Como ficaria, então, o caso da senadora Regina Souza? Já há outros nomes de olho nessa vaga. Um deles é o cantor Frank Aguiar, e ele se apresenta com consideráveis 17% de intenções de voto, segundo ficou registrado pela pesquisa Opinar, divulgada aqui pela TV Cidade Verde. O Fenelon acaba de lembrar também o nome do deputado Júlio César. Ou seja, resolveu um problema, imediatamente já começa a ter que trabalhar em outro, que é a segunda vaga para o Senado na chapa majoritária.